Favela da Bratac, cara, já fazia tempo que não dava uma tretinha lá na favela da Bratac, né? A favela da Bratac já foi bicho da goiaba, que tráfico de drogas e não sei o que, era um troço largado que lá, de uns tempos a esta parte, deu uma diminuída, uma acalmada lá, né? Mas, pelo jeito, a negociação, a venda de drogas ainda continua todo vapor naquele local, né? O indivíduo foi enquadrado pelos policiais com essas porções de drogas aí. E são pequenininhas assim mesmo, viu, amigo? As porções de crack, elas são quebradas, as pedrinhas são quebradas, e aí eles fazem essas bolinhas pequenininhas assim, ó, pra vender pros caras. Os caras usam isso aí, essa porcaria aqui é a droga que eu falo pra vocês. Se você der uma pipada, se você der uma fumada, uma tragada só, não precisa mais do que isso, não precisa fumar a pedra inteira, não. Uma tragada que o peão dá naquilo ali, ele já fica viciado. O poder do crack é tão grande, o poder degenerativo de neurônios dele é tão grande que ele arrebenta com o poder de cognição que a pessoa tem. O jeito de pensar. Eu já expliquei isso aqui pra você, né? Quando você fala assim, ó, mão direita, aponta o dedo lá pro bacalhau. Isso aqui é o cérebro que fala antes pra mão direita o que você tem que fazer, né? O cérebro fala assim, não, agora aponta pro Dennis. Então você tem que, né? O cérebro faz o comando. O cara fica xarope quando ele usa crack, louco, de internar em sanatório. Não é só o Camargo que tá usando uma palavra forte, uma expressão forte. Não, amigo. O cara fica maluco mesmo, louco, 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 de não pensar mais, de não raciocinar mais. Infelizmente, isso aqui tá sendo vendido pra criançada, pra molecada. Meninos aí de 12, 13, 14 anos estão se iniciando nessa porcaria aqui. Às vezes numa rodinha, brincando, o moleque pega um troço desses e usa uma porcaria dessas. Fica viciado pro resto da vida. E quem tem um nóia dentro de casa, quem tem um viciado dentro de casa, sabe o sofrimento que é, né, amigo? Sabe como é que as coisas acontecem. O bote foi dado e essas pedrinhas todas aqui, ó. Você pegar dezão cada uma, quanto é de dinheiro que o cara não ia pegar? Que se eu não me engano, são 70, acho que 71 pedras de crack que foram apreendidas aqui. Você pegar dezão cada uma aqui, 700 reais, o cara perdeu nessa conversa. Você acha que o patrão dele vai perder? Ou vai cobrar a pedra depois? Policiais militares prenderam um homem com 72 pedras de crack. que estava vendendo a droga ali na rua Seringueira, na chamada favela da Bratac. Fazia tempo que não tinha bronca na Bratac, né? É, já faz algum tempo que nós não noticiamos nenhuma prisão por tráfico de drogas ali naquela região. Mas essa noite a nossa equipe conseguiu prender um rapaz ali com uma grande quantidade de crack fracionado pra venda. O Bratac é um local que já deu muito trabalho pra vocês. Sim, né, no passado recente tivemos várias ocorrências, né, com resultados em prisões naquela região. Foi denúncia ou patrulhamento? Nesse caso foi o patrulhamento. A equipe visualizou um homem numa situação suspeita, acabou abordando e com ele foi encontrada essa quantidade de substância entorpecente. Dinheiro ainda não tinha, né, quer dizer, ele estava começando a vender. Não, não foi localizado cédula em espécie, né, só a droga mesmo. Foi levado pra drogacia e autuado, certamente? Sim, foi encaminhado pelo crime de tráfico de drogas. Não, não foi localizado.